Fiamma, tocou a bola ali com a Carol, Carol abre lá na esquerda, procurando o jogador que é a Nila. Ela vai na velocidade, entrou na grande área, quem sabe vai abrir o placar, chutou! Vibragita faz a festa! Gol! Do feminino Cariri! Numa arrancada pela esquerda, na velocidade, ela veio com tranquilidade, apenas olhou e colocou no fundo da rede. Nila, camisa 13, é jogadora que arrebenta com tranquilidade e precisão na finalização, não teve chances para a goleira Brenda. Aberto o placar no estádio Lírio Caloi Naldão e é do feminino Cariri! Nila, é jogadora que arrebenta! Feminino Cariri tem um, Atlantas, zero! A Fiamma, olhos nos olhos, dá um tapinha, bota na direita, a Rose já chega, usa o corpo, driblou a Fiamma, já procura para quem tocar. Abriu ali com a Amanda, tentou fazer o cruzamento, olha o feminino Cariri! Vibragita faz a festa! Gol! Do feminino Cariri! Ela dominou a bola no peito, com estilo, e fuzilou a meta da goleira Brenda! Eram jogados seis minutos, seis minutos do primeiro tempo! E ela tem nome, é a Fabi, camisa 9, é jogadora que arrebenta! Assina um belo gol para o feminino Cariri, que agora tem dois, zero para o time do Atlantas! A Suzy saiu aqui, mais uma substituição, daqui a pouquinho confirma, lá vem o feminino Cariri, caiu, pediu o pênalti, o árbitro não deu nada! Olha a bola, chutou! Gol! Vibragita faz a festa! Gol! Do feminino Cariri! Fiamma é jogadora que arrebenta, recebeu a bola, fez o giro e colocou a bola aonde quis, olha aí, olha no replay! Ela pega, bota a proteção, fez o giro e apenas colocou, sem chances para a goleira Brenda! É mais um gol do feminino Cariri! Fiamma, camisa 10, é jogadora que arrebenta! Agora, o feminino Cariri tem três, o Atlanta tem zero e olha que só estamos com 15 minutos do primeiro tempo! A Marielle já dá um bicão na bola, já liga com a Nila, a Nila vai lá na canhota, engatou a quinta na velocidade! Ela já fez um, está querendo fazer mais um, puxou a bola, fica ali olhos dos olhos, a Nila vai tentar o chute direto! Vibragita faz a festa! Gol! Do feminino Cariri! Um golaço da Nila! Veio na velocidade, puxou para a perna boa que é a direita, e aí viu a goleira levemente adiantada e não quis conversa! Meteu a chuteira e a bola foi cair lá no fundo da rede! Pintando o goleado aqui no estádio, Lírio Calou e Naldão! Nila é jogadora que arrebenta! Agora, o feminino Cariri tem quatro, zero para o time do Atlantas! Olha ali a Fabi, já tabela com a Antônia! A bola tocada! Olha o time do feminino Cariri, olhos nos olhos, quem sabe agora chutou! Vibragita faz a festa! Gol! Do feminino Cariri! Cíntia é jogadora que arrebenta na velocidade, entrou na grande área e apenas colocou no lado esquerdo da goleira Brenda! Cíntia é goleada ainda no primeiro tempo aqui na Copa Replay de Futebol Feminino! O feminino Cariri agora tem cinco, zero para o time do Atlantas! O próprio Takuari também teve uma boa vitória, o feminino Cariri já chega em um ótimo nível! E olha a Nila, já chega, passou pela primeira, quem sabe agora... Vibragita faz a festa! Gol! O feminino Cariri! Nila é jogadora que arrebenta com tranquilidade, na velocidade, entrou ali na esquerda e olha a tranquilidade! Com a perna direita, a perna chutou, colocado e fazendo aí para o feminino Cariri! Um, dois, três, quatro, cinco, seis a zero para o feminino Cariri! E é o terceiro gol da Nila! Agora, feminino Cariri tem seis, zero para o time do Atlantas! Nara, né? Mara, Mara, isso! Pronto, vamos lá! Saiu a jogadora Amanda, de número 11, para a entrada da Yara, de número 15! Olha o feminino Cariri, cara a cara, chutou! Vibragita faz a festa! GOOOOOOOL! Do feminino Cariri! No comecinho do jogo, ela veio na velocidade e ali na tranquilidade, cara a cara, olhos nos olhos com a goleira Brenda, sem chances! Foi lá e fuzilou a meta, fazendo o sétimo gol para o feminino Cariri! Popó, camisa seis, é jogadora que arrebenta! Agora, o feminino Cariri tem sete, zero para o time do Atlantas! Quem é a treze do time do Atlantas, então? O time do feminino Cariri já chega por ali, o árbitro deu vantagem! Olha ali a Yara, chutou! Vibragita faz a festa! GOOOOOOOL! Do feminino Cariri! E a Yara é jogadora que arrebenta! Quando todo mundo esperava o passe, ela não quis conversa, arriscou, colocadinha, sem chances para a goleira Brenda! Agora, o feminino Cariri, conta aí! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito para o feminino Cariri, zero para o time do Atlantas! E estamos até no mesmo nível de jogo! É verdade, lá vem a bola na área, tenta ali o toque de cabeça a Fabi, fica viva! A defesa! Chega por ali a Popó! Vibragita faz a festa! GOOOOOOOL! Do feminino Cariri! Popó! É jogadora que arrebenta! Ela simplesmente arriscou ali na entrada da grande área! E a Brenda dessa vez falhou! Não conseguiu fazer a defesa, Brenda! E a bola caiu no fundo da rede! Nove! Isso mesmo! Nove para o feminino Cariri! Popó! Marcou o nono! Zero para o time do Atlantas! Houve a falha, né? Mas muito pelo bom futebol apresentado pelo Cariri! E olha o time do feminino Cariri, lá vem a velocidade! Olha a Nila! Vai fazer o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Vibragita faz a festa! GOOOOOOOL! Do feminino Cariri! Nila é jogadora que arrebenta! Recebeu a bola! Fez o drible! Puxou para a direita! E chutou forte! Sem chances para a goleira Brenda! Olha aí! A pintura que fez a Nila! Agora o feminino Cariri tem 10! Isso mesmo! 10! Zero para o time do Atlantas! E ela estava querendo se distanciar na artilharia! E agora conseguiu Washington! Quatro gols só da Nila! Do feminino Cariri! Lá vai a Carol! Bota a bola na área! Olha o toque de cabeça! Vibragita faz a festa! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do feminino Cariri! A bola veio lançada na área! E de cabeça foi apenas colocada para o fundo da rede! É mais um gol do time do feminino Cariri! Vamos confirmar a Jana! A Jana foi quem fez o cabeceio! É jogadora que arrebenta! Agora o feminino Cariri tem 11! Zero para o time do Atlantas! Para fazer o comentário, Capoeira! Já jogou muito contra o Capoeira, Washington? Joguei a favor e joguei contra também! Olha o time do feminino Cariri! Cara a cara, olhos nos olhos! Quem sabe mais um! Vibragita faz a festa! GOOOOOOOL! Do feminino Cariri! Fabi! Com a típica camisa 9! É jogadora que arrebenta! Pegou na velocidade! Entrou na grande área! E não perdoou! Fuzilou a meta da goleira Brenda! Agora o feminino Cariri tem 12! Zero para o time do Atlantas! Essa é a chamada camisa 9! Me lembra o Edson Cariús! Quando pegava essa bola era desse jeito, hein, Washington? Tá ok então! E quem sabe pode ser mais um! Lá vem a Carol! A Nila já está na área pedindo! A Carol entrou! Vai fazer um golaço! Faz o cruzamento! A Nila recebe na esquerda! Posição legal! Vai tentar fazer o cruzamento! Olha o time do feminino Cariri! Vibragita faz a festa! GOOOOOOOL! Do feminino Cariri! Fabi! É jogadora que arrebenta! A Nila fez o cruzamento! A Nila fez o cruzamento! Como se fora com a mão! E colocou na cabeça da Fabi! Que só teve o perigo ali, ó! Colocou de cabeça! Sem chances para a goleira Brenda! Agora são 13! 13 gols do feminino Cariri! Fabi! É jogadora que arrebenta! Zero para o time do Atlantas! Ou seja, o Taquari vai ter que ir para cima! Porque vencendo só a vitória interessa! Olha o time ali do feminino! Ai, deu a sobra a Brenda! Quem sabe agora mais um! Chegou! Vibragita faz a festa! Do feminino Cariri! Fabi! É jogadora que arrebenta! A Brenda deu rebote! E a Fabi, no lugar certo, na hora certa, com oportunismo, apenas colocou para o fundo da rede! Fabi, camisa 9! Faz mais um para o feminino Cariri, que agora tem 14! Isso mesmo! 14 para o feminino Cariri! Zero para o time do Atlantas!